Estão gravando, vê se está vermelhinho ali. Estou sentindo o ganteio aqui. Está batendo aqui também. Está batendo grande aqui. Caraca, bicho. Vamos fechar aqui, que aqui é mais raso. Vamos fechar aqui. Vamos fechar aqui. Aí tem que fechar embaixo. Fazer no saco. Tem que fechar embaixo. Fazer no saco. Você fecha quase debaixo. Vai ganhar. Vamos comprar dois trator para puxar a rastão. Aqui. 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 Pessoal, só tem os tabaquê aqui aqui já tem dez vezes. Nós vamos conferir o tamanho deles aí, ver se já dá para nós... A biometria, a biometria, a biometria. Fazer a biometria deles aqui. Ele está pegando um peixe aqui. Tá jeito, eles baldem. Ei, não puxa em cima não, caralho. Vem embaixo, agora vamos puxar aqui. Ele está pegando... Caraca! Ele está pegando um peixe aqui. Também vai fumando, hein? Tá bom! Vai, vai. Ei, embaixo, embaixo. Não, é por dentro d'água. Tem que vir puxar a parte de baixo. Mas tem que fechar junto e puxar junto ali. Tem que puxar junto ali. Tem que fazer o saco aqui. Tem que puxar junto ali. Puxa a parte de baixo aqui, Caúra. Pode vir aqui junto ali. Vai puxando aí. Ô, pai, vem pra ajudar. Não, não pode. Rapaz, tem o corpo grande aqui. Rapaz, tem que ficar o pior do povo. Tá aqui chove. Não, pô. Tá aqui chove. Eu pensei que você ia testar depois. Não, grana o corral do carro aqui. Já vamos puxando já. Puxando o corral já. Aí, calma. Aí, você puxa só de baixo. Ó, corrente. Olha lá, baixando a gente. Puxa só de baixo. Puxa aí, só de baixo. Faz o saco. Puxa aí, só de baixo. Faz o saco no meio aqui, ó. Nós jogamos aqui pra trás de você, ó. Faz o saco no meio. Aí, só de baixo pra trás. Olha aí, ó, você. Só pulou, viu? Ah, vai. Ah, vai. Nossa, mas tá pesado, hein? Não tem nem mesmo pra gente. Chega mais perto. Ah, quer. Você bem, chega mais perto. Vou tirar o saco aqui, cara. Ei, tá vazando pro barco. Tá vazando pro barco, mas tá fazendo isso. 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 Ai, tá vazando em mim. É, Guedes. Ai, tá vazando pro barco, mas tá vazando pro barco, mas tá vazando pro barco. Puxa, olha. Puxa. Puxa, calada. É só a parte de baixo. É ali, é ali. É ali, é ali, é ali. É só a parte de baixo. É só a parte de baixo. Olha aí, agora. Já jogando pra fora. Vou pegar os grandes. Vai, vai. Pra fazer isso aí, que me dá com foco, vai pegando os grandes. Dá pra fazer isso. Papai, mas vazou porque a gente tá vazando mais. É vazando mais. Estou embora. Estou embora. Dois, três, quatro. Vem a cara de um lado. O chileiro ali. Vai puxando. Vai puxando. Vai puxando. Vai puxando. Vai puxando embaixo. Vai puxando embaixo. Vai puxando embaixo. Só você aí agora. Vai puxando embaixo. O chileiro. Tem vó. Vão puxando embaixo. Vai vado pelo fundo. Vai vado pelo fundo. Vai vado pelo fundo. Vai vado, vai vado lá. Vai vado. Calma ai. Pessoal, estamos finalizando. Eu planei o arrastão da nossa piscicultura aqui, da chaca, falei para vocês que estavam fazendo vários experimentos, inclusive o peixe que a gente está criando aqui. Hoje tiramos um pouco para fazer a biometria e vendemos um pouco também para fazer um capilézinho aí, né? Aí está aqui meu pai também, olha o tamanho do tambaquezão aí, olha. Aí temos aquele que está ali atrás, olha. Cheio de vento. Tem mais cinco lá do outro lado, lá para lá, olha. Só que está lá, aquela represa lá, os peixes estão novos, nós vamos pescar daqui uns dias e vamos estar aí fazendo o vídeo para vocês, beleza? Não esqueçam de deixar o like lá, se inscrever no nosso canal, que a gente vai estar passando várias dicas aí de como se prosperar na área rural, na roça.